Olá, galerinha do 4º ano! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula além de ensino religioso falando sobre criar sinergia. Na aula passada vocês viram um vídeo maravilhoso falando sobre os animais que criam sinergia. Temos como exemplo as formigas que trabalham em equipe para o bem do formigueiro. Também temos outro exemplo da natureza que são as abelhas, as abelhinhas trabalham em grupo para poder manter a colmeia. Então, todo o trabalho ali é importante. Cada um faz a sua parte e o todo consegue ganhar. Para iniciarmos a nossa aula, vamos primeiro contar uma fábula para vocês. Outra coisa, vocês perceberam, gente, como eu estou hoje de chapéuzinho de animal em homenagem a vocês. Em homenagem ao dia das crianças. Está vendo como está tudo muito bonitinho, tá bom? Então, sintam-se homenageados. Então, vamos lá à nossa fábula. Eu acredito que vocês já conheçam essa fábula. A fábula da tartaruga e da lebre. Quem é que já conhece? Então, vamos lá, gente. A lebre, sempre muito exigida, falava sempre que era a mais rápida de todos na floresta. Então, a tartaruga já estava cheia de ouvir a lebre falar. Eu sou a mais rápida, eu ganho de todos. Então, a tartaruga desafiou a lebre. Olha só, a lebre, de fato, é muito rápida, mas ela está muito gabona. Então, a dona tartaruga foi lá e desafiou a lebre. Ok, marcaram o dia e no dia marcado estava lá a lebre e a tartaruga para fazer uma corrida. Então, a lebre se espreguiçou, puxou bem e foi para a marca de início da corrida. Então, a lebre saiu em desparada e a tartaruga, sempre nos seus passinhos lentos. A lebre viu que a tartaruga estava bem lá atrás e parou um pouquinho para descansar. Ao avistar a tartaruga, a lebre falou, Nossa, como você está lenta desse jeito, você não vai conseguir ganhar de mim. E, duplo, correu novamente, pulando rapidamente. Correu, 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 tomou uma distância enorme da tartaruga. Então, a lebre parou mais uma vez para descansar. Só que, dessa vez, gente, ela adormeceu. E a tartaruga, que não parou, conseguiu chegar na linha final, na linha de chegada. A lebre só acordou com os aplausos e os gritos dos outros animais da floresta. Então, ela tentou correr o mais rápido possível. Mas, a tartaruga já tinha chegado em primeiro lugar. Então, gente, vocês gostaram dessa historinha, dessa fábula? O que é que diz a vocês essa fábula? Nessa fábula aí que eu contei para vocês, teve algum exemplo de humildade? A lebre foi humilde? Não, né, gente? A lebre vivia a sigabá. Então, ela não ajudava os outros para ela. O importante é que ela era mais rápida. Então, esse exemplo aí não deve ser seguido, tá certo? Então, vamos falar um pouco hoje de humildade também. Bem, a humildade é uma qualidade de não pensar em nossas ideias, ou seja, não pensar que as nossas ideias são as melhores de todas. E nem considerar as ideias dos outros. As pessoas humildes sempre ouvem também as ideias dos outros para poder ver o que, de fato, são os pontos fortes das ideias dele e os pontos fortes das ideias das outras pessoas. Os grandes líderes pensam desse jeito. Trabalhar em grupo, criar sinergia, também é ser humilde. Vamos a outro ponto, minha gente. Então, nós vimos que ser humilde é também ouvir os outros e também considerar os pontos fortes de cada um. Mas, isso não quer dizer que você é menos porque você considera os pontos dos outros, não. Você só trabalhou em grupo e pesou o que tinha de forte no outro e de forte em você. Então, isso significa que você reconheceu que todos são igualmente importantes e têm o mesmo valor. Vou dar como exemplo aqui na escola. Temos variadas pessoas que contribuem para o bem maior da escola. Temos a nossa diretora, que é a nossa líder, e as outras pessoas, como as coordenadoras, os professores, o pessoal da limpeza, os porteiros. E cada um no seu posto é importante para que a escola funcione bem. E é considerado o trabalho de cada um para que a escola siga em frente. Então, vamos ao texto, o grande jogo. Vamos lá, gente. Tem na página 50 aí do livro de vocês. Vocês podem acompanhar junto comigo. Todo mundo estava ansioso para o grande jogo. O resultado determinaria o vencedor do campeonato. Toda a equipe tinha se preparado com muita dedicação. O jogo foi emocionante, porque ambas as equipes tinham a liderança em alguns momentos do jogo. Perto da final, o placar estava empatado. E cada jogador tinha feito contribuições importantes. Quanta emoção nesse jogo. Todo mundo tinha participado, tinha se esforçado para poder chegar ao objetivo de ganhar o campeonato. Mas aí estava empatado. Quem será que ganhou? Vamos ver. O campeonato chegou ao vencedor apenas na jogada final. Só no finalzinho mesmo. Naqueles acréscimos se obteve o grande vencedor do campeonato. Ricardo conseguiu pegar a bola em um bonito contra-ataque. Rapidamente passou a bola para o Jean, que driblou dois jogadores, até passar a bola para o Daniel, que já estava pertinho do gol. E foi só chutar e marcar o gol da vitória. Eba! Fez um gol. Quando ele marcou o gol, a multidão foi à loucura. Foi todo mundo gritando. Então, Daniel ouviu a multidão aplaudindo e sentiu que ele era o herói do jogo. Então, ele bateu no peito e apontou para si mesmo e falou, eu sou o cara, eu sou o cara. E aí, gente, e essa atitude do Daniel, ele teve humildade? Foi só ele que trabalhou para que fizesse o gol? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Cadê o espírito de equipe? Para que ele fizesse o gol, todos os outros jogadores contribuíram. Então, Daniel, só porque fez o gol, pensou que ele era o mais importante de todos os jogadores. Mas não é assim que tem que pensar, porque todas as pessoas foram importantes em determinado momento. E assim é o pensamento de quem trabalha em equipe. Criar sinergia. Porque todos ali são importantes para que possamos chegar ao nosso objetivo. Nesse caso, todos os jogadores foram importantes para que o Daniel pudesse fazer o gol. Então, ele não é o cara sozinho. Todos os jogadores são os caras. Porque eles contribuíram para que o Tim fosse o vencedor do campeonato. Então, um grande líder é humilde. Um grande líder ouve, sabe ouvir, compreende, tem empatia e leva em consideração a opinião dos outros. Ressaltando sempre os pontos mais fortes de cada um. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijão!